Olha, eu vim parar aqui no Canadá porque foi uma oportunidade que apareceu. Eu estava atravessando um momento complicado no meu time, sem jogar. Um período de dois anos que eu tive de adversidade, de ser considerado o melhor goleiro do mundo, a estar jogando num time pouco conhecido. Tudo isso que aconteceu na minha carreira e vem acontecendo, eu não conquistei sozinho. Eu me dediquei muito e o meu filho me ajudou. Eu ia para o parque sozinho, comprei minha roupa de goleiro, peguei umas bolas que o meu filho tinha, e aí eu chamei ele e falei, o papai vai te ensinar alguns exercícios de treinamento para goleiro. Ele ficou super feliz, ele falou, vou ajudar meu pai a voltar a jogar e vou ajudar meu pai a ir para a seleção brasileira. Então um menino de 11 anos ele fica encantado com isso. Então eu lembro que foi um momento muito difícil para mim. E aí todos os dias a gente ia para o parque sozinho, e a gente começava a treinar. E aí começa a passar um filme na minha cabeça de que nada é por acaso. Entendeu? Eu acho que, assim, eu falo porque eu não posso falar muito. Muita gente não sabe disso, desses bastidores. Pô, eu tive que recorrer ao meu filho para me ajudar a voltar para a seleção brasileira. Então foi um momento, assim, muito complicado, mas que eu tirei muita coisa de positivo. Ele conheceu os dois lados da moeda, o em cima e o embaixo. É um cara vencedor, cara. Um cara guerreiro. É um líder também, um espelho para todos. Se você sonha com alguma coisa, não desista nunca. Vai sempre atrás do teu sonho. Isso me ajudou bastante para que eu obtivesse tanta coisa positiva na minha carreira.